E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, Pedro e Felipe. Hoje conseguimos com esse cara da cama cedo, hein? É, mal vendo, mal vendo. O cara assenta a Carpino, né? Rapaz, que milagre. Fala no que o Lauro já está na chaga da Carpino, vamos ver. Você bota a pé? Ele vai estar no canto e sentar dormindo a hora dessa. O arroz já está cozido. Rapaz, eu dormindo, hein? O pai dele vai estar trabalhando ele dormindo, tem certeza. É, cara do Léo fazendo isso. Agora a gente vai no açougue comprar umas coisas, ó. Cortou passar. Pra carninha, moleque, comer hoje, né? A carninha, a cervejinha. Pescar, né? Feriadã, né? Já vai a semana inteira, no feriado tem que dar uma... Um rabai demais, né? Com certeza. Vambora, então. Você é bobo? Pô, tem que comer a fome, mano. Comer uma carne, mano. Ah, comprar um bife chique, diário temperado. Nossa, bolo de alho já está pronto. Está no pente. Não valeu que você vai dinheiro para comprar pão, hein? Vai comprar pão também, papel alumínio, costela. Isso. Vamos ver se vai dar. Vai, Márcio. Paga tudo aí. O filho está com dinheiro, hein? Eu não tenho dinheiro, não. Vamos sair da bala, avisar, tio, mano. Caramba, assim não dá. Vou dar um bife aqui, ó. Bife chique aqui, ó. Recomenda, hein? Top. Esquina de sal doce aqui, marido. Tira, nunca comi, com o que você está falando? Ô, filho, top. Hoje a comida é almoçada. Pagando em ganosa, viu? Não pode. Você vai, vai e vai e vê. Hoje eu vou pensar um peixe de tamanho, assim, ó. Uma porna grega. Aí, vídeo. O meninão bavária, credo. Bavária, seu c... Tem isso aí? Sub-zero. É, esse mesmo. O meu está aqui, ó. Guaranazinho, pão. E vamos partir para o churrasco. O cara comprou uma cebola, mano. Uma cebola. É o que eu preciso. Não sei mais que isso, não. O que eu preciso, eu também vou. E aí, galera. Chegamos aqui na chácara agora. Ó, fogãozão a lenha. Que hoje vai ter um arroz top aí que eu vou fazer. Agora são 10h41, quase na hora do almoço. E vamos ali ver o que o pessoal está fazendo ali embaixo, ó. O Gilberto derrubou tudo os pés de banana, que o bicho é doido. Dois minutinhos derrubou tudo. E a represinha ali, o bicho, ele está seca, hein. Dá até dó, não chove. Tem peixe aí? Ah, é? Onde é? Será que ele não beronhou a égua, não? Eu acho que ele barranqueou algum. Ah, meu, assim... Um coitado deve ter. Aquela churra deve estar ainda, mas... Que dó, mano. Vazio, hein, mano. Aí, galera. Ficava tudo aqui. Tinha esses toquinhos aqui, ó. Aquele cano quase cobria. Cobria, não. Cobria. Mas vazio aqui há pouco tempo, porque, ó, as plantas, ó, está verdinha ainda aqui, onde não tem água, ó. Lá, ó, então esvaziou agora. Que dó, né, mano? O que aconteceu? Aqui, ó, todo mundo ruim na gripe, tempo seco, está complicado, hein, galera? Aqui não está chovendo. Vamos ver se isso, sucete alguma coisa, né, mano? Não, até semana passada eu estava tudo... Semana passada, cara. Morrendo. Quem morreu semana passada está fedendo já. Podia ter morrido, então está fedendo. Porém, podia ter sido da rede, né? Podia, mano. Vou jogar uma tarrafinha, ó. É, aquele cascudo deve estar aqui ainda. Ah, é, deve ter o cascudo, as duas tilápias que tinha aqui. A traíra. É. Que dó, mano. Também que o traíra está atrás de mim, né? Eu? Eu? Você tem certeza? É. Seu pai. Leiteiro. O balgão ia ligar a bomba, ia deixar ligada, mano. Mano, olha, dá para ver o furo, ó, cadê? Não sei se tem peixe mais, não, mano. Ah, os peixes não saíram andando para botar a lagoa, né? Só quem roubou, né, mano? Ah, essa velha. Estou roubando até peixe. E eu achando que eu ia vir aqui só para comer, só, e pescar. Olha, eu limpando o chão. Aquele ali, ó, trabalha o melhor velho na vida. O melhor velho na vida é que acorda cedo e o melhor vai estar trabalhando. Pô, mano, trabalhador, tio. Foi meia hora que você acendeu no fogão, hein, até agora. Daqui não é um fogão, é um forno. Fogão, ué. Fogão na lenha. O forno é do lado. Um dia na roça. É, um dia na roça. Ali, ó, viu uma aranha ali, pulou cinco metros de altura. Eu também era desse tamanho. Mentira, parecia um carrapato. Ah, é sim. A aranha que ela vira 11, porque você fica 15 dias com dor na picada. Ei, rapaziada. Vamos começar os trabalhos, né? Ficou limpinho aí, Pedro? Tá fazendo top, zero, zero mal. É, tá demorando, né? Nunca fiz isso na vida, coitado? É, a água é fraca, mano. Só podia ver que você lavou um quintalzinho? Onde? Ah, foi sim. Água de poço, mano, é fracinha. Eu tava com a sua mãe e tava falando a verdade, né? Mãe, comenta aí no vídeo aí. Ela vai falar que é verdade. É, sua mãe, né? Ela te defende. Vai falar, mano. Aí, ó. Fui ali em cima ali, já peguei um pouco de madeira. Acendeu o fogo aqui. Fazendo uma mandioquinha. O forno tá esquentando pra pôr uma costela pra não ir comer, fica bom, hein? E vamos, ó. E o sofrimento... Tá difícil, né? Começou a preparadamente uns 10 minutos. Rapaziada, levei uma picada aqui agora. Ai, pai, para! É de formiga, tio. Olha aí. Olha aí, mano. Olha aí. Rapaz do céu. Pega uma tocha, né? Esses bichos machucam, hein? Pega a tocha, levanta fogo, mano. Hã? Pega uma tocha lá, mano. Ixi, não pode gravar essa não. Vamos vir atrás de nós, tio. Não, não, não. O chão... Nossa, mano. Essas formigas doem. É sumir? É, tá saindo tudo do dia, mano. Olha aqui. Ai, 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 ai. Viu ele lá. Como é que é, meu Deus? Ai, uma onça, não uma formiga. Não, ó. Mas ele tá te zoando ali, Pedro. Ele viu um calanguinho ali. Rapaz do céu. Mas saiu correndo. Vamos colocar um bife lá. Eu tô com fome já. Mandioca já cozinhou já. Mas você nem trabalhou pra tá com fome? Ah, não trabalhei. Dei de cedo aqui, limpando o chão. Dá a moeda na mandioca. Olha aí, mano. Tá derretendo. Não é a moeda na mandioca aqui? Hã? Você quer dar a moeda na mandioca aqui? Não, ali a mandioca. Aí, galera, os bifão aqui, ó. Já temperado. E aí são as bife top. Acho que ele vai derrubar tudo isso aqui, mano. Porque é do bife chique, né, mano? É chique, né, mano? O bife. Olha isso, mano. Montade de comer sem fazer. Vê se tempero é bom. Opa, temperado? Não, pronto. Não, tempero na hora. Hum, delícia. Bom? Não, filho. Leve uma madeira aqui. Gostoso, né, mano? Caramba. Olha, galera, ó. Costelinha já aqui. Comi a tarde ela. Daqui a pouco eu vou fazer um arrozão aqui, galera. No fogão de lenha, a água já tá fervendo. O couro. O couro fome. Ficou boa, Mauro, mandioca? Também tá agora. A perna tá molinha. É, então. Quente igual. Bateu com uma passada. Não dá certo, não. É, eu quero quebra o dente. Eita, derretendo, mandioca. Boa? Boa. Então tá bom, então. Macia. E aí, rapaz, pensei que ia dar mais carne, mano. Eu também, mano. O cara engambelou nós, tio. É, pode ser. Também é o tamanho dos bifes que ele deixou. Não tá tão grande o bife. Quem é das gramas que era bife? Ah, não. Olha o tamanho do bife. Ih, um pau, mano. Também só, mano. Parece uma mão de tiranossauro reto. E a sua, não. O meu irmão é normal, tio. Olha aí, igual, filho. Parece um morro de mandioca, né? Não, parece que eu passei isso aqui na... No quê? Já é, né? Que nojo, tio. Aí, galera. Depois a gente tem trabalhado o dia inteiro. Trabalhado o dia inteiro. Nem meio-dia ainda. Agora eu te comei, namorão. Sub zero. Arroz com quiabo. Ixi, couro. Carninha top, vinagrete, morro de alho. Fiz um arrozão aqui no forno da lenha. Vou comer. E o meu irmão é assim, igual a mandioca. Mandioca é bamba, né? É bamba não, tá derretendo a mandioca, né? Tá top, irmão. Eu que fiz. Só top. Vai pra lá, tio. Ó. Top. Eu acho que eu vou descer rolando lá pra baixo. Vocês sabem o que é barriga de grávida? Ó. Olha isso, mano. Nossa, mano. Eu tô com desânimo, filho. Eu quero dormir, viado. Nossa, eu vou retar naquele lixão lá e vou desmaiar. Ó, ó. Deita ali, galera. Deita nessa graminha aqui. Tô nem... Eu comi demais. Ó, tem a costelona aí, gente. Tem um costelão ali assando que vai ficar derretendo. Eu pensei que ia ser pouca poca carne, mas mano, eu enchi demais, viado. Eles acharam que ia pegar pouca carne, um quilo e meio. Vinagrete ficou top, hein? Ficou top, hein? Um quilo e meio, deu e sobrou, mano. Ainda fora o costelão. Tem dois bichos de carne ainda. Tem, mano. Doibão. Fora o costelão, filho. Que era pro traste do Léo, mas ele não quis vir. É, o Léo furou com nós, hein? Aí guardou carne pra você, você não quis vir, seu trouxa. Só tem que pagar esse churrasco que você não comeu. Só tem que pagar esse churrasco que você não comeu. Ficou, mano? Se ligar só, galera, o mar tá fechado. É que não dá pra ver na câmera, mano. Um paredão lá. Gostoso aqui, fresquinho. Ixi, mano. As varas aqui, ó. É o jeito que ele colocou. Tem nada aqui, não, irmãos. Tem sim, você vai ver. Vai puxar a vara, vai ter um cascudo. Ah, mas se for seu pé com o cascudo. E aí, galera, pegou alguma coisa? Ah. Só o dedo. Pesquei só meu dedo. Pesquei o dedo umas cinco vezes. Agora eu vou ali em cima, ali, pescar uma costela pra comer. Uma costelinha que tá derretendo. Aí eu pôr daqui, né, vai partir ali pro riozinho que a gente sempre vai. E ver se pega alguma coisinha e depois ir embora. Se liga só nessa costelinha, ó. Só aqui não, Pedro. Vou colocar até no sol pra vocês verem. Ixi, Maria. Acabou já, Pedro? Ah, é que... Não é um pouco, hein? Não é um pouco, nada, filho. Tá suculenta. Não. Ah, mas ele vai vir almoçada ou vai vir almoçar aqui? Já vou cortar, isso aí eu vou comer com o mandioca. Ó, costelinha. Claro que a gente tá lá na pior. Hum, você já tá lá na pior. Não sei o resto. É, eu não sei falar o resto. Que isso tá lá na melhor. Ó, ó. Ó, limão rosa. Limãozinho rosa. Se liga. Hum. Vou pegar essa aqui pra mim, mano. Ela não faz uma, hein. Hum. Ó, galera. Se liga. Olha aqui a moleza, ó. É o par, né, Pedro? Ó. Oi. Olhou muito essa o dedo daí. Hum. Oi. Vamos tentar. Deu os peixes do vizinho. Nossa, cheguei. Ó. Vem cá, gente, galera. Pra vocês verem. Olha, tem bastante peixe, hein. Vou roubar peixe. Se liga, galera. É que secou muito, mano. Tá uma seca feia aqui pro lado dessa região. Mas é que, gente. Mas, mano, olha lá. Mexendo na água. Tem muito peixe, mano. E agora, acabou de comer a costelinha que tá horrível. Senão, mano, vai ter que jogar fora. Nossa, tá ruim. É eu, né? Esse aqui é fraco, ó. Eu sou forte comida, tio. É, logo, tio. E partiu pro riozinho. É, rapaziada. Já comemos já. Já almoçamos. 3 horas da tarde agora. Fechando a casa. Vamos partir lá pro laguinho, lá. Vê se tem que pegar uma coisa lá em Nóbrega. Minha rapaziada. E aí, galera. Chegamos aqui agora. É, agora não. Faz... Uma hora já. Uma hora já. Uma hora já nós estamos aqui esperando. Estamos escondidos aqui no meio do mato, ó. Filma a lagoinha. Top, hein, mano. Lagona top aqui. Em Nóbrega, aqui pros meios das estradas. Perto de Rosália. Perto de Rosália. Arvamos 3 morinete. Tem um lá, um aqui. Um aqui. As varinhas, mas... Agora nada. Muito grande. É difícil, hein? É difícil. É muita coisa. Me chamou. E aí, galerinha. Voltando aqui, ó. Deu bom também, não? Não, na verdade, na verdade... Você pegou dois peixinhos, né? Ah. É, doce lapinha, mas... Tem um coração de galinha. É, mas ela tá morta já, galera. Nossa, sério, mano. Você é louco, desde cedinho. Ainda tem que fazer um corre no mercado com a minha mulher ainda. Tem que ir comer uma coxinha no aniversário aí ainda. Tá marinhando, né? Você não vai? Você é vagabundo. Olha a voz aí pra galera, os peixes, ó. É, o peixe tem demais, ó. Mas pegar que é bom ou nada. Mas enfim, galera. Mais um vídeo aí. Não deu bom, mas tá bom. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários. Deixa bastante like. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. É. E seguir a gente nas redes sociais. O canal tá crescendo já, hein? Tá aumentando de pouquinho em pouco, né? Vamos se inscrever. É isso aí. Começa, galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. Falou. Fui. 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 Obrigado.